Intergaláctica é uma ideia que eu tive lá no Rio de Janeiro junto com a Paula Scamparini. A gente estava conversando e pensou em fazer um encontro de Arqueoastronomia, porque a gente estava meio às voltas de Astronomia, trabalhando com umas figuras da astronomia, da Arqueoastronomia, e eu estava trabalhando muito com o termo Ancesto Futurismo, que se relacionava, de certa forma, com a Arqueoastronomia. Então eu pensei que a gente podia fazer um encontro. E aí foi no Observatório do Valongo, em 2017, em novembro, e foi muito mais potente do que a gente imaginava. Porque quando se juntou os artistas e a Astronomia, parece que rolava uma espécie de sede, de sede entre as duas culturas, né? Essa estética e essa matemática delirante, que é como eu acho que a Astronomia é tratada dentro das ciências espaciais, como uma matemática delirante. E aí a gente fez... Claro que as influências vêm de todas as espécies possíveis de influências. Uma delas, por exemplo, é a Xuxa, né? Que descia da nave espacial desde pequena e que nos deixou todos alucinados. A Zanasa é uma influenciadora absurda. Também aqui, quando eu fui para a Inglaterra estudar, fazer o postdoc, ou fazer a bolsa de sanduíche, eu acabei me deparando com muitos site labs. E eu já era de uma lista de e-mails chamada IMSST aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, eu acabei conhecendo, por causa do IMSST, várias pessoas que estavam trabalhando com site labs lá na Inglaterra. E aí, quando eu comecei a entrar nesse site labs, mudei completamente o meu foco de pesquisa, de doutorado. E caí pesado na pesquisa de satélites, foguetes, trabalhos de arte, órbita, etc, etc. E, de repente, o que aconteceu foi que já não consegui escrever sobre a coisa antiga e acabei fazendo uma pesquisa muito grande mesmo, um doutorado inteiro só sobre arte e ciência espacial, sobre cultura espacial. E aí, desde então, a gente vem fazendo algumas coisas. O IMSST é uma coisa que eu adoro, mas, realmente, sempre comprei briga com o IMSST e vou continuar brigando, porque eu acho que é um bando de hackers anarquistas superpotentes, mas que não conseguem sair da abstração, eles não conseguem produzir, pelo menos juntos. Porque, quando eles estão separados, eles conseguem fazer e elaborar as coisas em nome próprio, em nome do seu próprio grupinho. Quando entra um movimento, o IMSST, que é baseado completamente no movimento, quer dizer, deveria ser por causa do nome, no movimento Sem Terras, eles dão para trás. Ah, não, tem muito lixo espacial. Ah, não, não vamos fazer nenhum tipo de propulsão. Ah, não vamos fazer. E não vamos fazer nada, nem raquear satélites. Ou seja, quando você diz, eu não vou fazer nada, você simplesmente deixa que a grande indústria cuide dos espaços orbitais. E é isso que acontece. Por isso que eu acho que a Comuna Intergaláctica, ela surge aí dentro de um contexto de arte espacial, negociando com quase tudo isso, tendo inclusive muita gente que participou de todo esse processo aí atrás. Mas a gente chega um pouco mais pop e um pouco mais propositivo, querendo trazer mesmo a questão das políticas espaciais para dentro da nossa discussão cotidiana e construindo uma base aí para fazer uma agência espacial com muita gente envolvida e fazendo política do céu. Então, a gente poderia ser o 100 satélites, mas a gente talvez tenha mais a ver com o MST pop, popular e propositivo do que o MST, como esse pequeno conector de ativistas e hackers maravilhosos, mas um pouco menos propositivos. Então, a Comuna Intergaláctica virou também festival, a gente está fazendo o segundo. Vai ter muita gente do INPE, muita gente das ciências sociais, muita gente de vários lugares. E eu acho que esse vai ser só o segundo, a gente vai ir muito mais pesado, muito mais fundo ainda, tentando fazer a coisa virar mesmo uma política do espaço. Obrigado.